Vai tentar matar mexendo aqui na 13, vai jogar tentando mexer na 13 o Baianinho, não conseguiu mexer. O que vai aprontar agora o Baianinho do Mauá? Olha só o que vai fazer o Baianinho. Salve galera do canal, com vocês, Baianinho do Mauá versus Galego. Grande jogaço para vocês, Balego, 10 mil reais, quem bate 7. E já começa matando uma bola sensacional ali o Galego. E o jogo não é nos pau não, galera. O Galego mata duas e o Baianinho tem todas as saídas. Partidaço aí para o Galego. Jogão valendo 10 mil reais, quem bate 7. Olha só essa bola no meio, batou no bico. Batou no bico e sobrou ali para o Galego abrir frente de 1 a 0, galera. Lembrando também, galera, de quem não deixou o seu like, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também para ajudar a gente cada vez mais a trazer conteúdos exclusivos aqui para vocês, beleza? Para quem ainda tem dúvida, galera, sobre esse jogo de bolinho, é o seguinte. Ganha quem matar a última bola, beleza? Qualquer falta, o Bolão pulou da mesa, suicidou, o jogador perde. Mas aqui, o Galego tem o partido de matar duas bolas, então ele não precisa matar a última. Matou duas bolas, o Galego já ganha, certo, galera? Agora já o Baianinho não, o Baianinho tem que matar a última. Matou na pressão o Bruxo. Passou a bola do Galego. A partida é quem bate sete, galera. É, o jogo é 6,8 mil, 6,8 mil, 6,8 mil. É, 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 é difícil mesmo, 6,8 mil, 6,8 mil. Nossa, essa pegou longe, tu. Essa pegou longe. E deixou de graça ali no meio para o galego. A sorte é que o Baianinho de Mauá que matou a primeira bola. Então o galego tem ainda essa última para matar. não matou a bola o Galego deve ter deixado ali para o Baianinho pode ter deixado para o Baianinho empatar no jogo vai para o tiro Baianinho de Mauá 1x1 é o jogo fica animado no jogo o Baianinho de Mauá Galego fica na tranquilidade e a jogada do Baianinho de Mauá será que vai trancar a partida? vai para o tiro Baianinho de Mauá pode trancar a partida pode trancar essa partida olha só a preparação do Bruce olha a preparação impecável do Baianinho de Mauá vai para finalizar vai para a última bola de finalizar fez o maior partido do Baianinho 2x1 para o Baianinho esse é o placar do jogo o Baianinho aí manda a hashtag Força Baianinho quero ver todo mundo vai só vai responder quem está com o Galego é Força Galego manda aí nos comentários Força Baianinho Força Galego você está faltando aqui fala comigo o Juá vai e Galego de Copa né fora nossa vai não dá não é aí 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 o bruxinho acabou fazendo o final do jogo 3x2 Alex de Itaí classificado próximo jogo parabéns em todos jogo válido da segunda fase grande de Itaí acaba que no jogo de bolinho galera para quem faz 7 o jogo é curto não é um jogo demorado não é um jogo cansativo para a galera que está assistindo é pode finalizar mais uma partida que o Galego Galego mata só duas já matou a primeira bola e agora abre frente no placar do Galego para a mesa 3x3 para a mesa 1 Valdemir e o Pé Claraújo do Parvão Tony Alvinara e Cano Lute também Alvinara jogo para a mesa 2 grande de Igarantim e a mão de Porto Seguro Baianinho com seu bonezinho ali para o lado quando é jogado para trás virado para o lado a galera fala que a magia acontece quando o Baianinho vira o boneco será será vamos ver o Galego venceu a primeira série venceu a primeira série a gente vai parado tem que enrochar porque esse vai dar ruim o Galego levou a primeira aqui o Galego levou a primeira jogo na mesa 1 ele está correndo volta olha aqui verso Pedro Marlon 15 e 11 final de jogo mesa 7 Zé Carinha na Bahia próximo jogo para a mesa 7 que seu e Teixeira e Freitas e São João Barbeiro jogo para a mesa 7 e na mesa 5 Robito história da conquista classificado Zé Carachata e Baiano Cidano jogo para a mesa 5 Zé Carachata versus Baiano Cidano Meu Deus olha só onde parou essa bola do Galego vai tentar matar mexendo aqui na 13 vai jogar tentando mexer na 13 o Baianinho não conseguiu mexer o que vai aprontar agora Baianinho de Mauá olha só o que vai fazer Baianinho que bola foi essa 3 a 3 ao placar vence quem bate 7 galera vence quem bate 7 partidas primeiras 10 mil em jogo matou bem demais o Galego vamos ver que está forte alegrinha aqui de Caculé está matando as que visita aqui começa muito o parceiro aqui agora 21 nessa bola 5 a língua de Vence meu Deus meu Deus meu Deus a bola grande inchada do Caribe Baianinho tem tudo para virar aqui agora agora essa bola começa hoje vai no final de novo que vai fazer o quadro desde Baianinho e abre frente no placar Baianinho do Mauá 4 a 3 é o jogo é tem tudo para trancar tem tudo para trancar a partida o jogo ficou bom ae ae vai matar esse que vai é vai 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 Será que Maianil ativou o modo turbo, o modo bruxo? Não é possível galera, não é possível, deu branca, o galego Mesa 1, com perto da mão, classificado Próximo jogo, para a mesa 1, guiados de águas formosas e tema privado à bolada Jogo, para a mesa 1, guiados de águas formosas versus tema, tema privado à bolada Jogo, para a mesa 1, guiados de águas formosas e tema privado à bolada Jogo, para a mesa 2, guiados de águas formosas e meio bipolar Jogo, para a mesa 1, guiados de águas formosas yauê Tchau, tchau.